No tag de volta e rapaziada vamos para muita informação sobre o Grêmio hoje, vamos lá, vamos trazer aí as atualizações Proposta por jogador do Grêmio vindo da Inglaterra, mais um, não é o Gustavo Nunes, é outro jogador que está na mira do clube da Inglaterra Também temos um novo, na verdade dois novos jogadores que estariam na mira do Grêmio, dois jogadores colombianos Exatamente isso, vamos falar agora para vocês sobre tudo isso e rapaziada esse vídeo tem a parceria da Betano, a melhor e maior casa de apostas do Brasil e do mundo Não te esquece rapaziada, a Betano é a Braba, patrocina o Brasileirão, Copa do Brasil e diversos outros campeonatos Vai no link que está aqui no comentário fixado, utiliza o código no tag no momento de tu se registrar lá e no seu primeiro depósito tu vai ganhar um bônus de até mil reais para te jogar à vontade Vai lá, já faz o teu jogo, final de semana tem Grêmio, bora fazer um joguinho aí no Imortal Tricolor, semana no último jogo né Eu fiz minha grana e agora eu vou fazer de novo, tenho certeza disso Rapaziada, não te esquece, joga com responsabilidade e tu aí tem que ter mais de 18 anos, fechou? Bora lá então, bora falar sobre as novidades sobre o Imortal Vamos primeiramente falar sobre um jogador que o Grêmio fez sondagem, exatamente O nome dele, Edwin Cetré, de 26 anos, exatamente Atualmente ele está no Estudiantes de la Plata, o Edwin Cetré O clube fez aí uma consulta pelo colombiano para entender a possibilidade de uma transferência O jogador inclusive teve um interesse de ouvir a proposta, de conversar aí com o Grêmio Mas não foi avançado né, não teve um avanço com uma proposta oficial Algo que fosse aí de fato agradável para o clube né Então não chegaram a ir a um avanço maior por esse jogador Pelo menos até o momento, até o dia de hoje, dia 30 de agosto Pode ser que lá na frente conversem Tudo indica que o Grêmio não avançou mais porque não pretende mais contratar jogadores nessa janela Então lá para janeiro pode ser que o Grêmio tente, ou próximo de janeiro O Grêmio tente conversar mais uma vez para ter esse jogador Que é o Edwin Cetré, do Estudiantes de la Plata Beleza? O que vocês acham sobre isso? Vocês conhecem o jogador? Edwin Cetré, que hoje está no Estudiantes de la Plata Comenta aí embaixo Rapaziada, temos também outra grande informação tá Que é de um outro jogador O Grêmio e o Fluminense, inclusive, são dois clubes brasileiros Que estão monitorando o Jordan Barrera Jordan Barrera, exatamente Meia atacante que pertence ao Junior Barranquilla É outro jogador colombiano Mas é um jogador novo, um jogador de apenas 18 anos E lembrando que o Grêmio ainda não pretende fazer contratações nessa janela Mas o Grêmio já está monitorando alguns jogadores E dependendo do negócio, pode ser que role ainda uma negociação Mas tudo indica que não, que o Grêmio vai negociar jogadores apenas para janeiro Mas o Grêmio já está monitorando, inclusive já foi confirmado pelo Bruno E sim, o Grêmio está ainda analisando jogadores no mercado Não param em momento algum E esse jogador entrou na mira do Imortal Assim como já está na mira de outros clubes Ele é considerado uma das maiores promessas dessa safra colombiana Jordan Barrera Um grandioso jogador Que dizem né, que seja uma grande promessa De 18 anos E então o Grêmio está monitorando também Fechou? Rapaziada Outra coisa Chegou uma proposta Chegou Uma proposta por Nathan Fernandes O Burnley, da segunda divisão da Inglaterra Realizou uma oferta de empréstimo ao Grêmio Por Nathan Fernandes De apenas 19 anos O clube inglês não impôs E não propôs, na verdade Nenhum valor pelo empréstimo Mas sim uma cláusula de compra Obrigatória Caso o atacante gremista Jogasse 50% Dos jogos da temporada Os valores desse caso seriam de 10 milhões de euros Mais bonificação A direção do Grêmio imediatamente Recusou essa proposta Feita pelo Burnley Lá da Inglaterra E também Segundo a empresa da Argentina O River Plate está com dificuldade Para contratar O meio campista lá do São Paulo Que é o Giuliano Galopo E com isso O River Plate Chegou então A sondar a situação de Franco Cristaldo Não teve nenhum avanço Mas Fica Fica aí a informação Fica aí a dica River Plate está de olho no Cristaldo Quem sabe Até ano que vem aí Não esteja aí Ou o River Ou algum outro Time De repente Levando né O Cristaldo Daqui do Grêmio Beleza rapaziada As informações foram essas Deixem o like Se inscrevam no canal Muito importante Tu te inscreveu no canal Ativar a notificação Estamos chegando com tudo aí Muita novidade por ver Um abraço Não te esquece Betano hein Vai lá Te cadastra Valeu Um abraço Falou Fui Tchau Tchau